olá meus amigos do canal aqui quem fala é o andré aqui as caixote que é para o lixo peguei aqui pertinho de casa no supermercado aqui perto a espessura é essa aqui já vem na medida certa para fazer os brinquedos as miniaturas sobra de madeira tudo que eu encontrar por aí pra fazer os brinquedos sobra de madeira queria agradecer aos inscritos quem não é inscrito se inscrevam comentem ativa o sininho dá um like é isso muito obrigado a todos obras de madeira virar vamos fazer brinquedo o Tchau, tchau.